Querido senador Paulo Paine, agradeço muito o fato que o meu voo é 6h24 e tenho poucos instantes, mas eu quero até lhe dizer de quão considerei comovente, justo e tão belo a homenagem hoje prestada pela presidenta Dilma Rousseff, pelo presidente Lula, pelo presidente José Sarney e todos que estávamos lá, ao ex-presidente João Goulart, que perante a senhora Maria Tereza Goulart, sua viúva, seus filhos João Vicente e Denise e suas netas, que ali também cumprimentei, que tiveram uma homenagem tão significativa e de uma maneira tão especial, porque ali estava o ministro da Defesa, Celso Amorim, e os três comandantes das Forças Armadas, que ali também compartilharam da homenagem tão significativa com a presença das Forças Armadas. Dentre outras pessoas que ali estavam, também se encontrava, embora com dificuldades, porque em cadeira de rodas o cineasta Silvio Tendler, responsável pelo documentário Jango, e eu até ali vi a presidenta Dilma, que foi uma das entrevistadas em um dos documentários de Silvio Tendler, e ela se postou para tirar fotos ao lado de Silvio Tendler e dos parentes que mencionei de João Goulart. E aí, neste diálogo com Silvio Tendler, eu perguntei a ele se ele iria colocar, como um complemento do seu filme, as imagens daquilo que estava acontecendo, ou seja, a vinda à Brasília dos restos mortais, na base aérea de Brasília, exatamente o local de onde saiu o João Goulart, quando não pôde mais aqui permanecer, e foi de avião até Porto Alegre. E, pois bem, o Silvio Tendler me contou que está realizando um novo filme, salvo engano, Os Militares pela Democracia, o título, há um outro filme ainda sobre os advogados com respeito à liberdade, ou na liberdade, em defesa da liberdade, algo assim, e que neste filme sobre os militares pela democracia estará, sim, a imagem do que aconteceu hoje de manhã, certamente um episódio histórico de grande relevância. Portanto, e também considero importante, conforme o senador Paulo Paim e o senador Jorge Viana salientaram, o projeto do senador Espírito Simão e Randolfo Rodrigues para anular a decisão do Congresso Nacional, quando o senador Auro Andrade propôs e fez votar que estaria ausente ou vaga à presidência da República, em que pese o presidente João Goulart estivesse em território nacional e no exercício pleno da presidência. que possa este ato ter um significado muito importante para nós que desejamos continuar na trilha da democracia, conforme o senador Cristóvão Buarque ainda há pouco ressaltou. Quero também, senhor presidente, dizer uma palavra sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, ali de, no que diz respeito à ação penal 470, de proclamar que serão decretadas as prisões de diversas pessoas indiciadas naquele processo, inclusive pessoas que, para nós, do Partido dos Trabalhadores, têm uma enorme importância histórica, como aos companheiros José Dirceu, de Lube Soares, José Genuíno, João Paulo e ainda outros. Eu quero dizer-lhe que esta decisão, certamente, é muito grave para todos nós. avalio, conforme os advogados destas pessoas, que não houve o devido direito de defesa plena para que, uma vez tomada a decisão pelo Procurador-Geral da República, que, no sentido de que devessem já serem tomadas as decisões relativas à prisão destas pessoas e de outros envolvidos, pelo que pude perceber das palavras dos advogados destas pessoas, não foi dada a devida oportunidade para que eles tivessem o pleno direito de defesa. E eu quero aqui registrar esse ponto. Presidente Jorge Viana, avalio que eu tive uma convivência ao longo dos nossos 33 anos do Partido dos Trabalhadores, tanto com José Genuíno, como com José Dirceu, como com Delube Soares, como com João Paulo Cunha, e sempre tive com cada um deles uma relação de respeito, de construção, de lutar por objetivos de grande significado, sobretudo pela democratização de nosso país. Tantas vezes, no início dos anos 80, estivemos juntos, eu com José Dirceu, com José Genuíno, com João Paulo, com Delube Soares, lutando, por exemplo, pelas diretas já. José Dirceu foi um dos principais articuladores nos anos 83 e 84, foi um dos responsáveis pela coordenação da campanha da direta já no Partido dos Trabalhadores. Então, como secretário-geral, eu me lembro muito bem, junto com Jorge da Cunha Lima, que então era secretário de Cultura do governo Franco Montoro, ambos foram organizadores dos grandes comícios que se realizaram na Praça da Sé, em 25 de janeiro, e depois no aniversário de São Paulo, e depois no Vale do Anhangabaú, bem como todos os grandes comícios da direta já, ali na Candelária e em outras metrópoles brasileiras e nos mais diversos estados. Também eu próprio com José Dirceu, fomos aqueles que, em maio de 1992, fomos juntos ouvir o diálogo com Pedro Collor de Mello, que tinha acabado de ter publicado uma entrevista na Revista Veja, nas páginas amarelas, sobre os atos de Paulo César Farias, e depois de o ouvirmos por cinco horas, nós dois juntos escrevemos o requerimento que depois deu origem à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os atos de Paulo César Farias, e ambos participamos juntos, assim como com José Genuíno, que também trabalhou intensamente naquela Comissão Parlamentar de Inquérito, que acabou resultando no afastamento, em dezembro daquele ano, do presidente Fernando Collor de Mello, hoje nosso colega aqui presente, em virtude da sua eleição direta como senador de Alagoas, depois de ter cumprido o afastamento da vida política brasileira por oito anos, conforme a decisão, então, tomada. Eu cito estes episódios como outros que caracterizaram a minha relação com essas pessoas para dizer que eu acredito que nós, do Partido dos Trabalhadores, precisamos muito refletir sobre como prevenir, como evitar, se houver erros de procedimentos, vamos justamente evitar isto. Acho que quando nós, senadores, Jorge Viana, aqui, ainda há poucos dias atrás, tentamos votar o seu projeto para não haver mais contribuições de pessoas jurídicas, inclusive com o acréscimo que fiz para também limitarmos as contribuições de pessoas físicas, e também quando tentamos votar, e vamos tentar votar outra vez, o projeto segundo o qual, com o senador Pedro Taques e nós mesmos, que defendemos que haja, ao longo da campanha eleitoral, digamos, em 15 de agosto, 15 de setembro e no último sábado, antes das eleições, a transparência registrada no sítio eletrônico de cada partido e candidato das contribuições, de tal maneira que a população possa conhecer as contribuições do poder público, de pessoas jurídicas e de pessoas físicas para cada candidato, partido e coligação, são, tipicamente, procedimentos que, se viermos a aprová-los, isto significará que estamos, sim, aprendendo com aqueles episódios para que erros desta natureza não se repitam. Assim, senhor presidente, eu agradeço muito a sua atenção, vou ter que caminhar agora. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Eu que cumprimento Vossa Excelência pela coragem.